O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vou mostrar para vocês o que eu aprontei aqui no csgo.net. Olha isso aqui, galera. Eu fui atrás de uma fucking Alpe Dragon Lore. Olha o meu saldo agora. Isso aqui, esses 11 dólares aqui, foi das caixas gratuitas que eu arrisquei. Foda-se, tá ligado? Quando eu ganhei essa Alpe Dragon Lore aqui, meu saldo estava zerado. Foi a última chance, não tinha outra chance. 115 dólares por tiro, aí eu depositei 1.000 dólares. 1.000 dólares virou 1.300, né? Usando o cupom PROFIT. Só faltou um tiro para vir. No caso, pagou no último, né? Não é faltou um tiro. Pagou no último tiro. Inclusive, eu postei aqui no Instagram. Olha o horário que era. Umas 11 horas da manhã. Então toma, guys. Então toma. Olha o saldo. Olha isso aqui, mano. Eu depositei 1.000 dólares para tentar ganhar essa Alpe Dragon Lore. Na última tentativa, eu estava indo com um tiro de 115 dólares. Alpe Dragon Lore de 4.537 dólares. Na última tentativa, o saldo estava zerado. Mano, não estou botando fé nisso, não. Chama, guys. Nossa, eu não estou botando fé nisso, não, velho. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. Ah, por falar em PROFIT de inscrito, olha o que o Lima... O Lima meteu o doido hoje, irmão. Rodrigo fez agora há pouco o que eu estava vendo. O Lima ganhou uma M4 Hall de 7.000 dólares, cara. Ele abriu a caixa Invisible, pagou, se eu não me engano, a K-Wild Lotus. Olha o que ele ganhou só hoje. Ele ganhou uma M4 Hot Rod na Invisible, trocou por uma K-Crizy Hard de 850 dólares. Ele ganhou uma Desert Eagle Blaze no aprimoramento. Ele ganhou uma M4 Hall de 7.300 dólares na caixa Invisible. Eu acho que por hoje foi só. Se você assiste os vídeos do canal, ou a live, provavelmente você deve ter visto o nome desse Lima. Nos últimos dias, ele já tinha retirado mais de 50 mil reais do CSGO.net. Isso porque o Lima já tinha ganhado uma K-Wild Arabesque de 1.800 dólares, vendeu. Já tinha ganhado uma M4 Hot Rod, vendeu. Parece até que ele já sabia o que estava preparado para ele. E olha, Barbinha. Olha o que o Barbinha ganhaste. Meu Deus, o Barbinha é maluco. Ele fez um contrato de troca de 1.156 dólares. Veio a carambite, glória a Deus. E agora deixa eu mostrar para vocês como é que vê essa Alp Dragon Lore que eu ganhei. Vocês sabem qual float começa o veterano de guerra? 0.45, né? Vou mostrar aqui para vocês agora qual float dessa Alp que eu ganhei para sortear para vocês. 0.47. Parece ser bem desgastada, né? Ela não parece ser veterana de guerra, mas nem perrano. A veterana de guerra, porra, é super, hiper, mega desgastada. Essa daqui está suave para caramba. Óbvio que você vê o desgaste. É uma veterana de guerra. Mas mesmo assim não tira o fato dela ser uma Alp Dragon Lore. Mas, manos, essa Alp Dragon Lore aqui vale simplesmente... No Pix, 23 mil reais. Mais 35% para a gente ter uma base valor skin. 31 mil reais. É o preço de uma Alp Dragon Lore. Considerando o float dela, acredito eu que deve ter alguma coisa de overpay. Esse adesivo da SL é caro? É em dólares. Não é algo que dá overpay em Dragon Lore, não. Mano, mas basicamente é isso. A gente depositou aqui no CSGonet mil dólares. Mil dólares virou 1.300 usando o cupom PROFIT. E eu ganhei aquela Alp Dragon Lore que eu tanto estava querendo pegar para sortear para vocês. E, manos, eu tenho que decidir. Vocês sabem que eu já tenho o sorteio definido. Agosto vai ser esse daqui. Aí, me 4x4, HAL, mais as facas Marble Fade. E setembro é esse daqui. Que eu ainda vou incrementar com algumas facas Fade ainda. Só que para outubro, eu estava pensando em fazer o da Pandora. Com as luvas e tal. Só que eu tive uma ideia, talvez um pouco melhor. O que vocês acham de a gente colocar uma Alp Hidra do deserto, mais uma Dragon Lore e mais umas 10, 15 facas para jogo em outubro? Vocês gostariam? Simplesmente duas Alps insanas e mais umas 10, 15 facas. Se eu fosse fazer o meu top 5 Alps, com certeza as duas estariam. E, no caso, não tem muito para onde correr. Alp Dragon Lore, Alp Gangnir, Alp Hidra do deserto, Alp The Prince. Então, tipo, tem uma vaga para mais uma aí que você queira colocar, saca? A Medusa. Então, já tem aí duas das top 5 Alps. Inclusive, eu posso colocar aí essas duas como top 3 Alps. Na minha opinião, é Dragon Lore, Gangnir e Hidra do deserto. Top 3 Alps do jogo. Ah, Saulo, eu nunca vi Alp Hidra do deserto. Se liga. Ela é muito show, irmão. Essa aqui eu ganhei recentemente também. Veio com adesivo do Zayu no Scope. Então, em outubro aí já temos o nosso sorteio definido. E aí, para outubro, novembro, a gente consegue pensar um pouco melhor sobre qual vai ser o sorteio. Porque eu estou com duas luvas Pandora para botar para jogo. Na verdade, uma delas é para botar para jogo. Essa daqui é uma, essa daqui é outra. Está vendo? 0.36 e 0.36. As duas são muito semelhantes. Só que não dá para colocar uma Pandora junto com o Dragon Lore, junto com o Hidra. Senão fica um... Inflaciona o sorteio. É, mas aí essa Pandora dá para colocar para novembro. Então, meus lindos, csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus. Vamos lá. Vamos depositar na conta do inscrito agora para tentar fazer aquele Profit na Gude. Está lá, a conta deles está em euros. E vamos depositar aqui para o homem. Cupom Profit, 30% de bônus. Vou depositar para ele 150 euros mais em frente. Mano, vamos tentar pegar uma skin aqui de uns 300 euros para ele. Português, Portugal verde e vermelho. Uma skin verde e vermelha. O que dá para eu fazer? Tentar pegar uma luva verde e uma faca vermelha por aí. A começar por uma luva já. 4% paga. Só um combinado, csgo.net. Paga rápido, tá? Porque precisa sobrar para a faca. Nossa, 86. Por que não 96? 96. 666, que isso? Por que não 9, 9, 9, 9? A luva está baixando. Vou fazer o seguinte, guys. Acho que eu vou para a faca. A luva fica um pouco mais tranquila ali. Ih, paga a luva. Caralho, na hora que eu falei que eu ia para a faca. Paga a luva. Ih, essa luva não está disponível. Mas tem uma luva vermelha aqui, velho. Tem uma Riz Underhead. E aí a gente busca uma faca verde. Uma Gama Adop. Pode ser uma Shadow. Será que paga logo em sequenciazinha, velho? Tô pensando em dar-lhe o tiro, mano. Ai, teria pego. Agora a gente vai ter que ir aqui, nos 10 euros. Eu vou dar-lhe o tiro, mano. 15%, velho. Ah, não consegui. A faca verde para ele, velho. Pelo menos a gente ganhou a luva para ele. A luva é legal. Tentar pegar uma faca verde, não tem jeito para ele. Uma navaja verde. Não vê. Eita, olha o Profit na tela. Que coisa linda. Tá muito amor. Toma a luz. Música 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 Música